Esta noite vou ficar assim Prisioneira desse olhar De mel pousado em mim Vou chamar musical Por à prova a minha voz Uma prova só para nós Esta noite vou beber licor Com um filtro de controle De amor, amor, amor Vou chamar musical Vou pegar na tua mão Vou compor uma canção Chamar a música, música Tela aqui tão perto Como o vento do deserto Acordado em mim Chamar a música, música Usa-te os meus temas Nesta noite de associnas Abraçar-te apenas E chamar a música Esta noite vou servir um chá Feito de ervas e jasmin E aromas que não há Vou chamar musical Encontrar a música Encontrar a flor de mim Um poema de sede Chamar a música, música Tela aqui tão perto Como o vento do deserto Acordado em mim Acordado em mim Chamar a música, música Usa-te os meus temas Nesta noite de associnas Abraçar-te apenas E chamar a música A música A música A música A música Amém